Gran Turismo é uma das maiores franquias de jogos de corrida que temos. Estreando em 1997 no Playstation 1, Gran Turismo começou sua jornada que compõe oito jogos principais e mais de uma série de outros jogos derivados como as versões de prólogos, concepts, a versão de PSP e até um jogo de motos para Playstation 4, que é o Tourist Trophy. Durante todos esses 25 anos, o jogo trouxe não só carros, mas também pistas icônicas. Tanto pistas fictícias como pistas reais. O lançamento de Gran Turismo 7 neste ano também trouxe a promessa do pessoal da Polifone que teremos pistas a serem lançadas no jogo. E neste vídeo eu vou falar quais pistas dos antigos Gran Turismos que tem grandes chances de virem a este novo jogo. Eu vou deixar claro que eu não estou batendo o martelo que essas pistas virão ao jogo. Mas eu olhei cada uma das pistas que não vieram a Gran Turismo 7 e, convenhamos, são mais de 50 pistas. Isso sem contar os diversos traçados e variações de cada uma delas. Deu um trabalhão, mas foi possível ver pistas que tem grandes possibilidades de vir a Gran Turismo 7. Inclusive tem uma que é 99% de chances de vir. E já para começar eu estou falando de Apricor Hill. Apricor Hill é um circuito fictício que surgiu em Gran Turismo 2 e voltou no 3 e 4, depois retornando no Gran Turismo 6 e daí não sabemos mais dela. Havia uma expectativa que estivesse em Gran Turismo 7, mas ela não apareceu no lançamento. Porém ela apareceu escondida em vários vídeos de divulgação dos jogos, os famosos vídeos behind the scenes. Na arte que aparece nesses vídeos vemos faixas de neão que formam desenhos. E em alguns vídeos vemos essas faixas formando as pistas de Deep Forest e Apricor Hill. Deep Forest está em Gran Turismo 7, então talvez essa seja a prova mais contundente que Apricor Hill também virá o jogo. A segunda pista que deve vir a Gran Turismo 7 é Grande Valley Speedway. Por que eu tenho tanta convicção que ela virá? Grande Valley apareceu no primeiro jogo da série e apareceu em todos os jogos principais, incluindo o de PSP. Somente Gran Turismo Sport não teve a honra de receber essa pista extremamente técnica, cheia de curvas sinuosas. Existe uma versão mais curta de Grande Valley que é a Grande Valley East. Essa versão ignora muitas das curvas difíceis do traçado. A pista também é conhecida pelo evento Grande Valley 300 km, evento este que não estava em Gran Turismo 6, mas quem sabe aparecerá em Gran Turismo 7. A terceira pista é uma pista real. Das pistas reais que já estiveram em Gran Turismo, a mais provável que volte em Gran Turismo 7 é o circuito de Côte d'Azur. Para os que não conhecem tão bem este nome, parece estranho, mas se eu disser que se trata do traçado do Grande Prêmio de Mônaco da Fórmula 1, todos vão entender. Desde que estreou em Gran Turismo 3, o traçado monegasco só esteve ausente no último Gran Turismo Sport. O traçado que desde 1929 tem sido usado para corridas é um palco sagrado do automobilismo. Muitos jogadores não veem a hora de correr com o recém-chegado McLaren de Ayrton Senna na pista que ele dominou com maestria. A quarta pista que tem muitas chances de voltar a ser usada na franquia é Alton Ring. O circuito fictício com layout em 8 e que exige bastante destreza na pilotagem só não esteve no Gran Turismo 3 e no Sport. Ela possui o traçado principal, o traçado invertido e uma versão curta da pista que utiliza menos da metade do circuito principal. Será ainda mais interessante se Gran Turismo 7 trouxer todo esse cenário de outono à nova geração. A quinta e última pista que tem muita possibilidade de voltar é Midfield Raceway. O traçado que estreou em 1999 em Gran Turismo 2 quase nunca faltou. Ela esteve ausente em Gran Turismo 5 e também, como nos outros casos, ficou de fora de Gran Turismo Sport. Também é outra pista com formato em 8 e ela tem muita semelhança com o circuito de Kayalami na África do Sul, principalmente no setor 1 do traçado. Uma outra curiosidade dela é que na versão demo de Gran Turismo 2 era possível ver balões de ar flutuando no céu e, por algum motivo, isso foi retirado da versão final do jogo. Eu não sei se os balões um dia irão voltar, mas que Midfield tem boas chances de retornar no jogo, isso eu acredito. Bem, são essas as minhas apostas para este Gran Turismo. Temos de lembrar que outras pistas têm chances também de aparecer, principalmente circuitos que tiveram em Gran Turismo 6. Não podemos descartar a possibilidade de que algumas pistas fictícias sejam preteridas por circuitos reais. Um exemplo disso é o Atkins Glen, que só foi estrear agora no Gran Turismo. Mas diz aí nos comentários quais pistas você gostaria que voltasse ao jogo e quais dessas que eu apontei você acha que virá primeiro. Se você gostou do vídeo, dê um like, se inscreva no canal. Até a próxima, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus